O mundo registra mais de 4 milhões de infectados. Com drops de informação diária para você. Sonora O Calçadão. O mundo registra nesse domingo 10 de maio de 2020, mais de 4 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, com 282 mil mortes. Desde meados de março, a curva de contaminação e de mortes é crescente e a epidemia ainda não atingiu seu pico, apesar de ainda se concentrar fortemente nos Estados Unidos e na Europa. Entre os países, os Estados Unidos lideram com 1,3 milhão de casos e 80 mil mortes, seguido por Reino Unido com 32 mil mortes, Itália com 30 mil mortes, Espanha com 27 mil mortes e França com 26 mil mortes. Outros países são fontes de preocupação, como a Bélgica, a Holanda, o México, a Suécia e o Brasil. Neste domingo, o Brasil registrou 163 mil casos com 11 mil 123 mortes, um índice de letalidade de 6,8% e uma média de 700 mortes por dia, e que apresenta a maior taxa de contágio do mundo. Dentre as regiões brasileiras, São Paulo segue na liderança, também com curva crescente de contaminação e de mortes, com mais de 45 mil casos e 3.700 mortes, seguido por Rio de Janeiro, onde a doença avança rapidamente, com 17 mil casos e 1.714 mortes. Ceará, Pernambuco e Amazonas são Estados brasileiros que já romperam a marca das mil mortes. Um estudo realizado pelo HC, Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, mostra que o Brasil já teria chegado a 2 milhões de casos, indicando que o Brasil é o novo candidato a epicentro da pandemia. E indica também que uma flexibilização do isolamento social só se deve acontecer quando os números de contaminação e de mortes começarem a cair. E qualquer comportamento ou política diferente disso agora é flertar com a morte de centenas de milhares de inocentes. Não se anda de jet ski nem se faz churrasco, diante dessa tragédia. O calçadão! O calçadão! O calçadão!